Vamos lá! Como retirar o forro da terceira porta da estrada? É, terceira porta, aquela portinha do lado direito da estrada. Cara, esse forro, ele tem alguns macetezinhos, quer ver? Olha, ele tem um parafuso de cara aqui, tem uma tampinha, certo? E aqui, atrás do cinto, ele tem parafuso também. Então, você puxa essa parte do cinto, retira ela fora e aqui ele tem dois parafusos, certo? Senão, você vai ficar puxando esse forro e não vai sair, certo? E vai acabar quebrando essa parte aqui. Ele tem dois parafusos aqui. Essa parte de cima, eu retirei ela, mas não tem necessidade não, o forro sai sem ela, certo? Aqui eu retirei ela, é que o rapaz ia, a gente tem uma amassada aqui atrás e eu vou precisar de acesso. Mais para frente eu vou mostrar aí, certo? Então, retirado o forro. O forro, ele é tudo de presilha, igual os da frente. O segredo maior é só esse atrás aqui da parte, da parte do cinto, certo? Olha, a gente, o amassado que a gente está aqui, está debaixo dessa borracha aqui, dá até para ver o amassado. Vou mostrar aqui certinho. Olha, eu estou com o amassado aqui, certo? Estou com ele e estou com o outro aqui em cima. Então, eu achei que eu ia ter que tirar essa parte aqui, mas não vou não. Dá para fazer por aqui. Só que eu vou retirar essa porta, certo? Para mim, retirar essa porta é o mesmo sistema. Parafuso aqui, certo? Parafuso aqui embaixo, tirar o limitador. E aqui eu vou ver se tem a tomada por dentro ou se é por fora, certo? Essa porta é a primeira vez que está tirando também, então não vou olhar. Mas provavelmente o conector dela vai estar ali do lado de dentro. Olha, deixa eu fazer o passo a passo aqui de como eu retirei a porta. Primeiramente, eu tirei a chave da ignição, certo? Depois, eu desliguei a bateria, que desses carros novos é só você puxar aqui, você desliga o terra, certo? Aí a bateria está desligada. Para esse fim, certo? Para outras coisas que a gente mexe de programação, tem que desligar o positivo também, certo? Mas vamos lá, desliguei a bateria, aí eu vim cá, desliguei o acionador, aí eu vim, desliguei ele, desliguei as travas aqui, a fechadura de baixo, desliguei o alto-falante, retirei todo o chicote para fora, certo? Soltei o limitador, soltei os dois parafusos que eu ainda não coloquei eles, ó. É um de baixo, ele é 13, certo? E um de cima, certo? Aí eu retirei a porta. Depois eu voltei a porta no lugar, coloquei a porta no lugar, passei o chicote, tudo certinho. Liguei cada passo a passo do chicote, como eu mostrei que eu desliguei. Depois eu fui lá, liguei a bateria, depois de tudo ligado. Liguei a bateria, depois eu fui lá na chave, coloquei a chave e liguei o painel de uma vez, certo? E aí, tudo certinho, painel ligado, tudo bonitinho, funcionando, conectado e show de bola, certo? Agora evita fazer todo esse processo com a bateria ligada, ok? Tchau!